Música Policiais da capital, do interior e também de Porto Velho procuram por pelo menos seis homens acusados de assaltar uma agência do Banco do Brasil na tarde de hoje no município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. De acordo com o comando de policiamento do interior, os assaltantes encapuzados e fortemente armados invadiram a agência vestindo fardas do exército. Esta foto mostra um suposto integrante da quadrilha segurando um fuzil. Oito pessoas entre funcionários e clientes foram feitas reféns, mas já foram liberadas. Os bandidos fugiram em dois carros, levando uma quantia ainda não revelada. Nesse momento, rodovias de acesso a municípios vizinhos estão cercadas pela polícia. A suspeita é que a quadrilha tenha fugido para o município de Humaitá.